Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do tema carros, motos Eu vou falar um pouco sobre aquarismo, que é uma das minhas grandes paixões ao lado de carro velho e motos Eu já tenho alguns vídeos no canal em que eu mostro o meu aquário, em que eu mostro a reprodução dos meus bandeiras Eles tiveram mais de 500 alevinos, eu tive que colocar em uma caixa d'água, enfim Eu vou deixar todos os vídeos que eu tenho de aquarismo, para quem gosta do tema, aí na descrição E para quem não assistiu, eu convido depois a conferir Bom, e por que eu decidi agora fazer esse vídeo, depois de 2 ou 3 anos, sem postar nada de aquarismo? Porque eu vou mudar o meu aquário finalmente Esse imóvel que eu tenho aqui, com esse aquário, estava no outro apartamento onde eu morava antes E era o que eu tinha disponível de espaço no outro lugar que eu morava Agora, como aqui no lugar que eu moro atualmente eu tenho uma parede bem maior Então eu vou fazer um aquário maior Eu já tenho 2 anos que eu praticamente me mudei para cá E só agora que eu estou conseguindo fazer aí um outro aquário, fazer um móvel adequado e tal Então eu vou mostrar para vocês como que eles estão Bom, aqui são meus 2 bandeiras Eles, eles se reproduzem, são matrizes, se reproduzem a cada 15 dias Só que hoje eu não tiro mais os filhotes, tá? Eu deixo eles ingerirem depois porque eu não tenho espaço para cuidar os filhotes E depois também não tenho nem tempo de depois sair para doar, para vender, enfim Então hoje em dia eu não tiro mais os filhotes Eles estão separados aqui do aquário principal Porque eles, como eles desovam mais ou menos a cada 15 dias Então eles ficam bastante agressivos com os demais peixes Então por isso que eles estão aqui nesse aquáriozinho aqui Que tem ali um musgo de java, tem umas pedras e tal E nesse aquário principal eu tenho as bótias palhaço Elas já cresceram aí bastante de tamanho, né? Perto do último vídeo que eu tenho aqui sobre isso Tem aqui nos troncos Eu estou ali com um acaradisco Ele fica sempre ali embaixo do tronco, escondido, né? Meio triste Ele tem uma coloração laranjada bastante bonito Só que depois que eu me mudei para cá Ele ficou um pouco triste, né? Ele sentiu uma mudança Logo no primeiro dia que eu me mudei para cá Ele já mudou de cor, né? Eu tinha três exemplares Os outros dois acabaram até morrendo Então é isso, né? Agora por isso que eu quero também um aquário maior Para poder dar uma qualidade de vida legal para esses peixes aqui Eles precisam disso Eu preciso colocar outros acaradisco aqui Porque é um peixe de cardume As bótias também Elas precisam de um espaço maior para poder nadar Então vamos agora construir um aquário maior Nesse aquário eu utilizava Aqui na parte de baixo, né? Onde ficavam os filtros Dois canisters De 1.200 litro hora Só que esses canisters aí Tem um sistema de filtragem absurdamente bom Mas só que em compensação Quando o canister Começa a vazar Não tem o que fazer Você pega e joga fora, né? Então eu tive que substituir Os dois filtros canister Por esses filtrozinhos aqui Hang on Eu coloquei Três hang on aí Para tentar suprir um pouco Mas não adianta, né? Não filtra Igual antes Eu tinha também antes O filtro UV Eu tive que tirar Porque não tinha mais como colocar aqui Então esse é o sistema de filtragem que eu estou Eu tenho aqui uma bombinha de oxigênio Um compressorzinho De vez em quando eu ligo E ali um compressor a pilhas Que no caso de falta de energia Eu ligo ele Um dos discos Que eu perdi Foi justamente pela falta de energia Faltou energia por aproximadamente 12 horas E eu acabei perdendo um deles, né? E o outro morreu assim do nada Simplesmente teve um dia que O peixe Quando eu cheguei aqui para alimentá-los Estava morto Deve ter uma morte súbita Provavelmente Bom Que mais? Então é basicamente isso, né? Como que o aquário está Esses peixes aqui ainda são todos Daquele tempo que eu gravei o outro vídeo Teve um ou outro só que eu perdi Depois disso não comprei mais peixes Com exceção, se eu não me engano É desse daqui Um peixinho aí Bem simpático e tal Esqueci o nome dele agora Eu vou lembrar Eu coloco Aí na edição do vídeo Eu coloco O nome dele Olha como ele fica Olhando aqui a câmera As botias também, viu? São peixes Extremamente amistosos Para quem não sabe A botia Palhaço Ela só tem Na Indonésia Na ilha de Borneo E Sumatra Não existe Elas não se reproduzem Em outros lugares do mundo É só lá São peixes extremamente amistosos É muito interessante Na hora de dormir Elas deitam É muito engraçado Vira de lado E dorme Tem um comportamento Bem Bem peculiar Gostam muito de Ficar em Tocas, né? Nos troncos Enfim É um hobby bem legal Bom, o móvel aqui Que eu mesmo que Tinha feito Ele está se desmanchando Todo já Todo Todo quebrado Aqui Não tem jeito, né? Esse aqui foi eu mesmo Que fiz Até que durou bem Tem aproximadamente Uns quatro anos Até que durou bem É por isso que eu demorei tanto De quando eu me mudei Para poder agora Fazer um novo móvel Um novo aquário Porque não adianta Você pegar e fazer uma coisa De repente de qualquer jeito Porque você acaba gastando Dinheiro duas vezes O projeto então Que eu estou elaborando aqui Aquário Vai ter 1,80 Por 50 Por 50 E eu vou utilizar também Esse aquário antigo Com o Samp Eu vou tirar aqui Esse vidro Da frente E já mandei Cortar os vidros Para poder fazer As divisórias E poder Fazer o Fazer o Samp O filtro Samp Então eu vou Reaproveitar Esse aquário Óbvio Quando eu estiver Com um aquário Grande aqui Esses peixes Eles vão ficar Todos juntos Porque vai ter Espaço de sobra E não vai ter Mais motivo Para eles entrarem Em briga Em atrito Então é basicamente isso Eu vou Procurar Conforme eu for Fazendo as etapas Eu vou mostrando Para vocês O passo a passo O que der Para mostrar Claro O aquário Eu mesmo Vou fazer a colagem Eu não sei se eu vou conseguir Filmar isso Porque eu provavelmente Vou fazer isso sozinho Então é complicado Eu nunca fiz Mas vou fazer Eu estava procurando aquário Para comprar Mas está Extremamente complicado Aqui em São Paulo Você achar O lugar Que te venda o aquário Eu consegui prazos De 20 dias úteis Foi o menor prazo Que eu encontrei Para poder comprar o aquário E o maior prazo Que me deram Chegou a incríveis 4 meses Sinceramente Não entendo porquê Eu fiz Forçamento Em algumas Vidraçarias E o prazo Médio Que eles dão Para entregar os vidros Tudo cortadinho Bonitinho Na medida certa Lapidado É de 3 a 7 dias úteis Então não parece Muito racional Você querer Comprar alguma coisa E os caras Tirarem um prazo De 30, 40, 50 dias 2 meses 4 meses Eu acho Um pouquinho complicado Então Eu falei Eu mesmo vou Vou pegar Eu mesmo vou fazer Esse aquário Eu já Eu pesquisei bastante Sobre o assunto Já tem muitos anos Que eu venho pesquisando Sobre o assunto Vou fazer com todo Cuidado Tudo como deve ser feito Com cola Específica Silicone De aquário Com travamento Específico Aquário reforçado Enfim Tudo como Deve ser feito Como vocês sabem É que eu faço Nos carros Nas motos O mesmo O mesmo critério De cuidado Nada de fazer Assim No achismo Acabou a câmera Acabou a bateria Da GoPro Estou com o celular Agora Acho que dá até Para poder visualizar Um pouco Melhor Aí os peixes Né Aqui dá para ver Que o vidro Está todo Todo riscado Aí tem gente Vai falar assim Ai você não pode Ter Bote a palhaço E a cara a disco Porque o disco É um Peixe sossegado E as botes São Agitadas Olha Eles convivem Super bem Quando eu coloquei O disco No aquário As botes Ficaram super Assustadas Elas ficaram Com muito Muito medo Deles Mas depois Se acostumaram Agora vivem todos Em harmonia Ali Está vendo Estão todos juntos Ali Está vendo Então O importante É assim Todos são peixes Compatíveis São todos peixes De água Ácida Mesma temperatura Enfim Então não tem Grandes problemas Beleza Então é isso Espero que vocês Tenham gostado No próximo vídeo Não sei ainda Qual que vai ser Se vai ser A montagem Do 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 Samp Se vai ser O outro aquário Enfim Vão acompanhando Que agora Vai sair alguns vídeos Sobre aquarismo Beleza Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu